Quem já ouviu falar no Grupo Jau, o Grupo Jau hoje contou como o número de empresas na região da Baixada Fluminense. O sucesso está sendo muito importante nesse período de crise, porque afinal é um grupo que conseguiu incorporar várias linhas, até mesmo empresas que não existem mais, e isso ao longo da sua história. Nesse vídeo falaremos da última parte da crise do sistema rodoviário na Baixada Fluminense, destacando o papel do Transportes Flores, que está sendo muito importante nesse momento. Convido a todos a acompanharem nesse momento para falar um pouco sobre essa empresa do Grupo Jau. Vamos seguir então. Olá, seja bem-vindo, esse é o canal Corredores dos Transportes, o meu nome é Jorge Matos. A Flores tem uma história muito complexa, em comparação a todas as empresas de ônibus da Baixada Fluminense. Porque primeiro que ela faz parte de um grupo que é muito forte hoje na região, isso tem que destacar, segundo, por apontar por um número de linhas muito grande. Ela só perde para a autoviação Reginas. O que, de acordo com o levantamento feito pelo meu blog, a Flores atualmente conta com em torno de 32 linhas. Ela aparece em segundo lugar do ranking, em primeiro lugar aparece a autoviação Reginas. A Flores surgiu em 1957, ela foi fundada no município de Nilópolis. Dois anos depois, a sua sede será transferida para o município de São Jorge de Biriti. Então, gente, presta atenção nesse detalhe. A Flores não começou em São Jorge de Biriti, ela começou em Nilópolis. E a Flores também, ela vai, ela opera com o Nise em Nilópolis até hoje, né? Mas a respeito da sua fundação, ela começou em Nilópolis, depois que ela vai para São Jorge de Biriti. E aí, por enquanto, você só tem a Flores, você não tem o grupo já em si formado. Em 1968, você vai ter a criação de uma outra empresa que futuramente vai fazer parte do mesmo grupo da Flores, que é a aviação Brasinha. A Brasinha, ela deixa de existir no ano de 2020. A sua única linha, ela vai ser repassada para a empresa que é do grupo JAL também, que é a Rio Dugo, né? Agora, o ano de 1975, que vai ser um marco importante na história da transporte de Flores. Por quê? Em 1965, que vai ser criado o grupo JAL, que vem de José Alves Lavouras, né? Ele assume, então, o grupo junto com o seu irmão Armando Lavouras, né? Que é a partir daí que começa, então, a história do grupo JAL. E essa história do grupo JAL, ela vai ser acompanhada como? Ela vai incorporar outras empresas, outras linhas ao grupo. E isso vai ganhando processão mais adiante, né? Aí o que vai acontecer? Em 1978, a JAL, ela vai incorporar ao grupo a empresa Transporte Planalto, que hoje opera dentro do município de São João de Beriti, né? E em 1979, vai ser a vez da Lotação Unidos fazer parte do grupo JAL. Ou seja, já temos duas empresas já dentro do grupo JAL, junto com a Transporte de Flores. E em 1984, será a vez da Rio Duro fazer parte do grupo JAL. Em 1986, olha só, tem um detalhe aí. Mais três empresas vão fazer parte do grupo JAL. Sendo que dessas três, uma existe até hoje, que é a Vera Cruz. As outras duas que eu vou citar aqui, que é a Transquise Transportes e a Transporte Sol, elas foram extintas nesse período. Então, o que vai acontecer? Com o fim dessas duas empresas, a Flores, ela vai pegar as linhas dessas empresas e vai iniciar a sua operação. Em 1991, mais duas empresas vão fazer parte do grupo JAL, que é a Expresso Real Rio, e a Ponte Coberta, que hoje tem o grupo Ponte Coberta, né? Que eu vou falar melhor nos próximos vídeos sobre a Ponte Coberta, né? E por aí vai. E só teve um aqui que eu não falei anteriormente, que foi a empresa Nossa Senhora da Aparecida, né? Que chegou a operar dentro de Nelópolis, só que ela foi extinta. Então, essas linhas que eram operadas pela Nossa Senhora da Aparecida, elas vão ser repassadas para o Transporte de Flores. Ou seja, a Flores, além de criar um grupo, vai anexar linha, vai anexar empresas, e com isso o grupo JAL vai se expandindo na Baixa da Fluminense, né? E não para por aí, né? Porque a partir de dois... Porque em 2008, a Transporte de Flores, ela vai anexar mais três empresas para o Grupo JAL, que é a Mageri, a Aviação Beira-Mar, aliás, três não, duas. A Mageri e a Beira-Mar mesmo, né? O que me bloquei aqui. Mas aí foram essas duas empresas a partir de 2008, né? E o fato mais marcante também, foi até mais recente, é que a Flores vai assumir linhas de empresas que deixaram de operar na Baixa do Fluminense. A Expresso Mangaratiba, que foi uma empresa muito importante na história da região, ela deixou de operar no ano de 2017, só que apenas duas das suas linhas vão ser repassadas para Transportes Flores, que é a linha Caxias, Caxias e Itaguaí, e Caxias e Campo Grande, né? Então a Flores vai pegar essas duas linhas. Outra linha importante que a Flores vai assumir é a linha 410, que era operada pela Cruzeiro do Sul, que deixou de operar também no ano de 2017, né? A linha 410, Sojo de Miriti, Barra da Tijuca. Então, qual é a principal característica da transporte de Flores na Baixa do Fluminense? A minha empresa, que além de contar com um grupo, ela conta com um grupo também que conseguiu incorporar várias linhas e várias empresas, e com isso ela conseguiu ganhar uma projeção muito forte na Baixa da Fluminense. Então, o seu sucesso se explica a partir do seu contexto histórico, como eu citei aqui, né? Isso é muito legal, acho muito bacana a história da Flores, né? Agora, nos últimos dias, um fato me pegou assim, fiquei até surpreso quando eu fiquei sabendo que a Flores anunciou a demissão de mais de 300 rodoviários, que assim, eu nunca vi falar de tanta demissão na Transportes Flores, na história dela. Mas ainda assim, continua sendo uma empresa que é referência na Baixa da Fluminense, entendeu? Mas isso aí não significa fechamento, falência nem nada, não. É apenas um período de corte de gasto, né? Que toda empresa passa, mas tudo isso vai passar, né? Então, galera, gostaram muito da história da Transporte Flores? Se vocês gostaram, não deixem de me seguir aqui no YouTube, deem um like, se inscrevam no meu canal, se gostaram do vídeo, façam seus comentários, sugestões, serão bem-vindas. A gente se vê, então, nos próximos vídeos. Bye, até mais!